Fala pessoal, muito boa tarde, estamos iniciando mais uma live aqui do Palermo, sempre trazendo bons conteúdos, novidades e também bons convidados. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está aqui no meu Face, também você que está acompanhando a live depois na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br. Entra lá, dá uma ouvida na rádio, está bem bacana, você vai poder conferir muitos conteúdos bacanas que falam de empreendedorismo, que falam também de negócios, falam de pandemia. Você vai poder curtir vários profissionais que estão aí participando comigo deste projeto Rádio Palermo, Desperte o Melhor, que é em você, onde o nosso foco é Guarulhos, Zona Norte de São Paulo, também a Zona Leste. E a região do Alto Tietê. Inclusive, essa semana entraram três novos apoiadores da nossa rádio, que estão patrocinando a nossa programação, que é a Fire System. É só entrar no nosso site, você vai ver lá mais informações sobre esta empresa, que faz um trabalho muito bacana de prevenção, incêndio nas empresas, comércio. Muito bacana, entra lá e vê na sessão de notícias, tem informações lá sobre a Fire System. Também tivemos a Mari Cavallaro, que está entrando também na nossa rádio, com barra de axis. Então, está sendo bem bacana curtir o pessoal aderindo à Rádio Palermo. E é uma forma que você tem de anunciar o seu produto e anunciar tudo aquilo que você faz, que você produz. Somente agora, em época de pandemia, todo mundo utilizando as redes sociais, você vai utilizar isso de uma forma super profissional. Roberto Canaani está aqui com a gente. Um grande abraço a você, Roberto. Daqui a pouquinho a gente vai conectar com a Ana Cláudia Facin. Vamos comentar as notícias da semana, as últimas notícias aqui da cidade de Guarulhos e também São Paulo e Brasil. Daqui a pouquinho a gente conecta com a Ana Cláudia para conversarmos mais a respeito destas notícias. A gente vai falar de questão de homicídios em relação às pessoas negras. Vamos falar de desmatamento, vamos falar de queimadas no Pantanal, os guardiões do Crivella, que a gente viu aí recentemente. E também vamos falar das eleições em Guarulhos. E fica já uma pergunta aqui para quem está assistindo. O que você está achando da administração do prefeito Guti, que vai tentar a reeleição? Então a gente vai conversar sobre isso também, vou querer saber a opinião da Ana e a análise dela a respeito das eleições aqui na cidade de Guarulhos. E também ela vai falar sobre a medida protetiva para os animais. Inicialmente a nossa live era lá no Instagram, não sei porque não está entrando a minha live no Instagram. Então a gente resolveu mudar aí o plano B aqui para o Facebook, já chamando a Ana Cláudia para a gente começar o nosso bate-papo aqui. De live, né? Então a gente vai curtir e rever aí a Ana Cláudia. Passinho. Oi, Ana, tudo bom? Tudo deu certo? É, não sei porque não está entrando o índice. Pena, né? Se bem que aqui também é legal, mas... O Insta também, né? Eu gosto mais do Insta. É, eu também. E aí, como é que você está? Você está me vendo bem? Tudo graças a Deus, a mais perfeita. Ah, bacana. Oi? E os pais, como é que estão? Ah, estão bem, né? A gente tem que tentar... Peraí. Não, quase que eu saí daqui, porque eu estou vendo um monte de coisa na minha frente, porque eu não estou acostumada a fazer no Face, né? Enfim, eles estão bem, Cláudia. A gente tem que tentar proteger ao máximo os nossos pais, né? Os idosos. E eu tenho feito isso junto com os meus irmãos. Espero que até agora deu certo, né? Na sua família teve algum caso de Covid? Na minha teve um tio que ficou até na UTI, mas conseguiu se recuperar. Sério, na minha família não. Só um sobrinho agora, né? Na verdade, ele é um sobrinho do Ricardo. E tem 20 anos e testou positivo para o Covid, mas assim, ninguém mais da família, sabe? Talvez o jovem, ele está mais exposto, né? Porque talvez corre menos risco. E aí ele acabou pegando. Tanto é que não ficou tranquilo, não precisou ser hospitalizado, né? Tem outros conhecidos também que pegaram, mas ficaram assim, só com alguns pequenos sintomas e tudo bem, né? Vida que segue. Isso aí. Parece que acabou a pandemia, né? Você tem visto isso aí também para os seus lados? Muita gente na rua, saindo para passear normalmente, aí uns até sem máscara, né? Para alguns parece que o pior já passou, né? É a normose, né? Que a gente fala, né? Tudo no mundo, em princípio, impacta, depois se torna comum e vem a normose, né? Como se os números de infectados e mortos fossem normais, você já não fica tão, vamos dizer, tão amedrontado com isso e vai flexibilizando, né? Com certeza, o fato do comércio ter reaberto, algumas coisas terem reaberto, isso faz com que as pessoas realmente apareçam um pouco mais nas ruas e se aglomerem um pouco mais. Aí eu acho que é por conta e risco de cada um, sabe? Nós acabamos percebendo, eu estava até conversando com a minha irmã e com o meu cunhado, no começo a gente tinha a sensação de que a gente ia entrar no elevador e ia pegar a Covid. Essa era a sensação, que a gente não podia colocar o pé na rua. Talvez hoje nós percebemos que não é tão, assim, vamos dizer, não é tão drástico nesse sentido. Se a gente sair com máscara, está sempre lavando as mãos, não tendo contato físico com as pessoas, respeitando o distanciamento, né? Isso para um trabalho, para ir no mercado, para resolver coisas, né? Tem muitas pessoas que precisam ir para cartório. As coisas, elas precisam continuar nesse sentido, né? Não deu para parar algumas coisas. Então, deu certo, né? Manter essas normas, assim, elas estão dando certo. Porque se não tivesse dado certo, metade da população acho que já teria adoecido, né? Sim. Então, eu acredito que tudo que eu tenho feito está dando certo. Porque até agora, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Por isso aí, né? Vamos continuar se cuidando. Bom, a gente teve, tem a proposta aí de falar de algumas notícias que acabaram repercutindo um pouco mais na grande mídia. E aí da nossa visão, as nossas cutucadas e ou as nossas discordâncias a respeito do que está sendo comentado por aí. Vou deixar você abrir aí com as suas notícias que você separou aí, que você achou interessante. É, na verdade, eu separei aqui, na verdade, duas, né? E as duas, elas têm a ver com animais. É que é algo que, assim... Aos bichos, aos meus bichos e aos bichos em geral, né? Então, uma notícia da semana que eu achei muito bonita, muito legal, é com relação ao zoológico de Guarulhos, né? Por quê? Porque uma que eu sempre fui fã do zoológico de Guarulhos, o meu afilhado, meus sobrinhos sempre amaram visitar o zoológico de Guarulhos. Porque ele é um zoológico que ele não é tão grande, você não paga para entrar, você não paga para estacionar, né? Tem uma área bem bacana para quem quiser fazer um piquenique, etc. Não que isso seja bacana neste momento, claro. Estou falando fora a pandemia. Então, ele reabriu. Ele reabriu agora, dia 1º. É ao ar livre, né? Ele não tem... As áreas do parquinho e o museu, os bebedouros estão fechados, né? Então, quem for visitar tem que levar alguma coisa para beber, caso sinta sede. E só, no máximo, 200 pessoas por vez. Eu achei muito legal que um artista guarulhente, que é o... Ai, deixa eu pegar o nome dele aqui. Eu anotei. É o... Elvis Mourão. Ele fez umas obras de grafitagem muito lindas no zoológico. Eu acho que o zoológico merecia essa arte. E durante a quarentena, esses cinco meses que o zoológico ficou fechado, ele sofreu... Sofreu não, né? Ele teve várias reformas para ficar ainda mais gostoso para o público guarulhense e para quem quiser conhecer. Nesses cinco meses, chegou um filhote de leão, de... Está com sete meses, né? O Madiba. Inclusive, eu tenho uma amiga que está no Face, que é a Maria Helena, né? Que a gente chama de Helena. Ela... Porque eu acho que ela é da comunicação e trabalha, né? Na prefeitura. Então, ela está sempre lá. E também um filhote de onça pardo, parda. E um filhote de lobo guará. Então, essas são as novas atrações do zoológico. E eu achei bastante legal, porque os pais que vivem com as crianças agora, né? Não tem para onde levá-las. Estão ficando assim... Precisando tomar um sol, ficando dentro de casa. Então, de repente, pegar... Abre 10 horas da manhã, 4 da tarde, nesse meio tempo. Levar os filhos, dar uma volta lá. Eu acho legal. De segunda a sexta. Também achei legal ser de segunda a sexta. Para evitar as aglomerações no final de semana, que está todo mundo livre, né? Então, essa... Legal. Não sei... Eu gosto. Sempre levo o Diego lá. Mas, desde que reabriu, ainda não fui. Estou para ir lá já esses dias. Provavelmente, semana que vem. Mas eu vi as fotos no Guarulhos Web, no Clique Guarulhos. Ficaram bem legais as intervenções que foram feitas lá. E aqui do meu apartamento, dava para ouvir o leão, né? Ah, sério? E eu não moro tão perto assim do... Morreu, então. A gente ouvia muito o leão de manhã. Aí, depois parou. Aí, o que a gente ficou sabendo, pela imprensa, que ele tinha morrido. Mas, daqui dá para ouvir. Morreu de ver lá. E daqui dava para ouvir ele. Todo dia de manhã, principalmente. Ah, que legal, Cláudio. O leão também, que morreu, né? Também morreu, né? O espaço onde o leão fica, né? Eu achei muito legal. O pessoal brinca que ele morreu de solidão, né? Porque a leoa morreu antes e aí só ficou ele. E aí, o pessoal percebeu que ele deu uma... Ficou meio deprê. Pode ser, né, Cláudio? Aliás, eu... Aproveitando que nós estamos falando do zoológico de Guarulhos, eu, particularmente, eu gosto de exaltar as coisas que a gente tem na nossa cidade, né? E uma vez eu fui atendida lá no zoológico. Eu não, né? Eu achei uma... Um filhote de... De... Ai, daquela ave noturna, meu Deus do céu. Coruja. É. Eu achei um filhotinho de coruja aqui no Macedo, que é o bairro onde eu moro. E aí, desesperadamente, eu não sabia o que fazer. Eu já levei até o corpo de bombeiros e eles falaram, vai até o zoológico, deixa lá. E eu fui extremamente bem recebida pela equipe de veterinários do zoológico, né? Prontamente, eles pediram pra eu entrar, eles têm tipo uma UTIzinha dos animais, né? Os animais muito bem tratados. E a veterinária responsável examinou a coruja inteirinha na hora e já acolheu, né? A gente... Eu assinei um termo de que eu estava deixando, né? Esse animal lá. E já acolheu pra cuidar e deixar lá no zoológico e depois se desce e soltá-la novamente, né? Onde ela poderia se sentir melhor. Então, eu achei muito legal essa recepção que eles têm. É até legal pra quem encontrar algum bicho, né? Um animal machucado, doente, deixar lá no zoológico. Ah, que legal. É um pessoal super competente nesta área e referência, né? Aqui na região metropolitana, né? Então, acredito que o nosso zoológico é um dos mais conceituados atrás do de São Paulo, que é bem maior e mais conhecido, né? E o mais incrível é que muito guarulhense nunca foi ainda, né? Se pergunta pra algumas pessoas, elas nunca tiveram a curiosidade de entrar lá. Ah, porque, Cláudia, aquela velha mania do guarulhense de achar que o que é de Guarulhos não presta, né? Aquela velha mania de achar que o que está em São Paulo é melhor, né? Porque nós estamos tão próximos a São Paulo. A Dutra, a gente brinca que a Dutra é praticamente um bairro pra gente, né? Porque a gente só pega a Dutra e já está em São Paulo. É, nossa avenida. Então, muitos têm, ah, pra que eu vou de Guarulhos se eu posso estar no de São Paulo, que é muito mais amplo, tem muito mais espécies? Ok, realmente, tem. E é um passeio extremamente cansativo, né? Então, fica o convite pra quem nunca foi, dá uma passada lá, conhece os animais. Quando a gente volta, né, no zoológico, é como se os bichos meio que fossem nossos, né? Porque a gente acaba pegando um pouquinho de carinho por eles. Eu fiquei muito triste quando fiquei sabendo dos leões, né, que morreram. E a gente vibra quando chega um bicho novo, como, por exemplo, o filhotinho de lobo-guará, o novo leãozinho, né, e etc. É claro que zoológico, né, Cláudia? Eu apresentei tantos anos lá o programa Ação Planeta e tem esse debate muito grande com relação ao zoológico ser legal ou não, porque os bichos estão lá em cativeiro. Mas não é o que eu vejo no zoológico de Guarulhos. Eu vejo eles serem tratados com muito carinho. E, já que estão em cativeiro, o bicho que está em cativeiro, muito provavelmente ele não pode ter estouto novamente, né, no seu habitat, porque eles não estão acostumados, né? Eles seriam meio que fatal pra eles. Então, já que estão, vamos ficar lá fiscalizando, ver se eles estão sendo bem cuidados, etc. Eu acho que é muito importante, é o nosso dever do cidadão também. Claro. Isso aí, vamos visitar o zoológico segunda a sexta, né, Ana? Das 10 às 4, isso? Isso, das 10 às 4. E outra notícia aí que você tirou pra gente? Bom, a outra notícia também é de bichinho. Não é dessa semana, mas é uma notícia que eu achei bem legal também. E eu só peguei de Guarulhos, né? É bem legal pra nossa cidade, que aconteceu em julho, né? Na ocasião foi aprovada a lei que protege os animais de crimes e maus tratos, né? Tanto os animais domésticos, como os animais silvestres. E isso na cidade de Guarulhos. E eu acredito que isso seja uma vitória, porque tem muitas pessoas, né? Que ainda maltratam, sim, os animais, né? E fazem crueldades, assim, que a gente não consegue nem entender como que eles são capazes de fazer isso. Então, assim, hoje, além da pessoa ser acionada criminalmente, né? Ela também pode ser multada. Isso vai depender de como isso vai ser visto, né? Com relação à lei. Mas, pra cidade, foi uma coisa que eu falei, poxa, legal. Às vezes a gente deixa como parte secundária as questões dos animais. E dar prioridade pra eles, eu acho importante. Sim, com certeza. Você sabe, Ana, que eu conversei com a professora Rita Weber, ela é do Brotero, aqui pertinho de onde eu moro, na escola estadual. E ela mora ali na região do Roboanel. Eu estudei a vida com o Brotero. Você estudou lá? A vida inteira. Olha só. E ela mora na região do Cabo Sul, que é a região onde está passando o Rodoanel, né? Que liga o trecho da Dutra, Fernão Dias e Rodovia dos Bandeirantes. E esse trecho passa ali também no entorno do aeroporto. Como a obra ficou embargada durante muito tempo, né? Tanto que até se fala, é roubo anel. E aí a justiça paralisou as obras por questão de licitação, problema com as construtoras. Teve a questão da lava jato também. Então a obra ficou parada há mais de dois anos. Retornou agora durante a pandemia, durante alguns meses. E o que aconteceu? Ficou o túnel lá, está as duas pistas lá, elas não estão asfaltadas. Tem alguns trechos asfaltados, mas a grande maioria ainda está de terra. Mas as pistas já foram feitas e os túneis também. E aí o que acontece? O pessoal está largando, principalmente os cães lá. Então como é uma área aberta, não tem segurança. Agora tem porque está reiniciar as obras. Mas na época não tinha. Então o que as pessoas faziam? Iam lá, deixavam os cães, principalmente no período da noite. E ela também, muito sensível à causa animal, Ela acabou indo lá todo dia, dando ração ou alimento a esses cães. Tem mais de 10 cães, já chegou a quase 20. Inclusive no Face dela tem um vídeo que ela postou há poucos dias pedindo apoio e auxílio. Porque os cães ficam lá, abandonados. E não sabem para onde ir. Então eles ficam lá na pista. E como é uma região de mata, eles ficam também sujeitos à onça jaguatirica, que sai lá no período noturno. Então a gente vê que ainda tem muita gente que larga cães, gatos, maltrata os animais. Fica imaginando o que eles não fazem com os humanos. É então, quem maltrata animal, maltrata a gente. É a conclusão que a gente sempre chega. Porque quem tem a capacidade de fazer crueldade com o bicho, tem também a capacidade de fazer crueldade com o ser humano. Porque o coração é de pedra. E eu vi essa entrevista que você fez com essa moça. Você fez uma live no Instagram. E eu achei muito legal o trabalho dela. Eu acho louvável. Eu sei que deve ser muito difícil. Até porque ela também deve receber muitas críticas. Por dizer que está ali alimentando. Eles ficam lá, né, Cláudio? Ela está alimentando eles lá. Ela está usando a área, não está? Lá. Então. Ela vai todo dia. É ousado. É ousado. Mas ela... Ela é a causa dela. E é muito bonito. Muito bonito. E daí, eu só não me lembro. Aí ela coloca os animais para depois quem quiser fazer adoção. Como que é isso? Isso. Ela... Os que estão machucados, ela cuida, né? Ela tem lá parceria com os veterinários. Depois, ela coloca na fanpage dela a disposição para o pessoal adotar, né? Mas nem todos conseguem ser adotados. Porque tem aqueles que são mais velhos, né? Grandes. Então, o pessoal não curte muito. Prefere os pequenininhos, né? Mas eles ficam lá na região, na pista. Estão lá ainda. Então, cadê? Então, é legal para quem quiser ir lá conhecer e ver, de repente, voltar com um bicho, com um cachorrinho. É interessante. Agora, nessa questão dos animais, eu tenho visto seus posts. E você realmente ficou muito próxima deles. E hoje, lá na rádio, a Eliette gravou uma entrevista com uma veterinária falando dessa relação pets e tutores durante a pandemia. E a veterinária estava falando dessa questão. Porque os pets não estavam acostumados a ter os seus tutores o dia todo, né? Durante muito tempo, né? E nessa pandemia, os tutores estão muito próximos diariamente agora em casa com eles. E aí, ela estava já preparando os tutores a lidar quando tudo retornar ao normal, para que os pets também não sofram esse, vamos dizer assim, esse desmame, né? Antes estava naquela vida normal, esse trauma, né? Achei interessante isso também. É, eu acho engraçado porque, assim, né? Quando começou a quarentena, eu acho que os meus bichos falaram assim, Nossa, o que está acontecendo que a casa está sempre com gente, né? E eles ficaram extremamente mais dóceis, mais brincalhões, mais mimados. É como criança, né? É claro. E curiosidade. Eu adotei uma gata já adulta lá no pet. Aliás, o pet é um lugar muito legal. Que antigamente eles vendiam, né? Animais. E hoje eles só expõem para adoção. Eu achei muito bonito o que eles fizeram, né? De deixar de lado a questão comercial. Então, a zoonose de Guarulhos sempre leva os animais lá para serem adotados. E geralmente dá muito certo, né? Então, às vezes, eu vou lá só para eu ver os bichos que estão lá por carinho mesmo, né? Deixa eu ver quais são os bichos que estão para adoção. E eu peguei a Catu, que era uma gata adulta. E na ocasião, o biólogo lá do pet falou assim para mim. Olha, ela é meio agressiva e tal, né? E ela já estava há 15 dias lá e não tinha sido adotada. E aí eu peguei e voltei no outro dia, que eu falei, eu vou pegá-la, né? Porque eu foi assim, eu criei uma empatia com ela. Quando eu voltei, ela tinha acabado de voltar para a zoonose. Porque eles ficam 15 dias e voltam, se não são adotados, né? E eu fiz ele ligar para a zoonose e pedir para voltar, né? Ou se eu poderia ir até a zoonose para pegá-la. E peguei. De fato, eu levei várias mordidas dela, assim, quando eu fui tentar pegá-la, né? Para transportar. E ela morou na estrutura do meu sofá durante alguns meses, assim. Ela só saía à noite para comer, assim, muito, vamos dizer assim, amedrontada. A gente não sabe onde que ela viveu antes, né? E com a pandemia, comigo aqui todo dia, toda hora, tal. Ela hoje, eu deito na minha cama para dormir, ela vem e deita em cima de mim, assim, sabe? Então, para você ver como o animal, né? Nesse caso específico, o gato, ele tem essa relação de amor com a gente. Que a gente, às vezes, será que tem? Será que não tem? Mas eles têm, né? Sim, com certeza. Mais algum destaque aí, Ana? A gente conversou aqui, né? A gente pode falar das... Na Amazônia, né, Cláudia? Isso. Travou que horas? Eu não tinha ouvido, é uma travadinha. Sobre as queimadas, no mês de agosto. Isso, o negócio está bem feio. É, no Bioma Pantaneiro, quanto na Amazônia, né? Isso que são, assim, focos de queimadas que estão registrados. Só em agosto, foi mais de 5 mil, no Bioma Pantaneiro. E na Amazônia, só em agosto, foi mais de 29 mil focos. Muita coisa. É, e o que eu acho interessante, assim... Tudo bem, a gente vem num período de estiagem, né? Realmente de uma seca muito grande. A gente ficou muito tempo sem chuva. E aí, a gente sabe que é muito mais fácil o fogo alastrar. Porém, ele jamais vai ser alastrado sem a ação humana, né? A não ser que, não sei, aconteça alguma ação da natureza e comece a pegar um fogo ali. Mas, às vezes, alguém não intencionalmente, né? Acende uma fogueira, faz alguma coisa e o fogo se alasta, né? Um cidadão. Ou tem aquelas queimadas que você sabe que são criminosas, né? Que são as queimadas que são feitas para fazer pasto e etc. E aí é que mora o perigo, né? Quem fiscaliza isso, né? Será que são terras sem leis, né? Porque, a partir do momento que a gente vê um incêndio numa floresta, você está mexendo com tudo que existe ali, né? Ou, às vezes, é uma terra indígena, tem os animais que moram ali, tem todos os insetos, enfim. Mexe com tudo, né, Cláudio? Agora, Ana, não dá para entender essa coisa que tem aqui no Brasil, não sei outros países, né? Que tem grandes extensões de campo ou de floresta, de mata. Não sei como essa relação, até você que estudou essa questão ecológica, pode ter essa informação. Mas a relação que nós aqui no Brasil temos, né? Com floresta, com campo, a região do Pantanal, por mais que tenha uma estrutura mínima ali de turismo, uma estrutura mínima de proteção, mas, no fundo, a gente não liga muito, né? A gente vê lá na TV e tudo, mas é constantemente a gente vê pessoas ou grupos se apoderando dessas regiões e fazendo o que bem entende, né? E o governo Bolsonaro agora afrouxando mais ainda a questão, né? O ministro do Meio Ambiente, que o André Trigueiro fala, o antiministro, né? Que está mais com a causa dos agropecuaristas, com as empresas, do que realmente com o pessoal do meio ambiente. Aí você falou a questão indígena também, que é outra coisa que a gente não presta atenção, não dá um real valor, né? Ver o índio ainda... É, eu acho que o Brasil, ele é tão grande, ele é tão gigantesco, que a gente perde um pouco essa noção das regiões, né? Acho que quem está numa região mais afastada, que não está vivendo naquela região mais, vamos dizer, afetada, parece que não é com a gente, então, tá, não está me afetando e tal, e tudo bem, vamos seguir, né? Em relação ao governo, a gente tem que ver quais são as prioridades dele, né? Desde o começo, já vem demonstrando que a prioridade dele não é a questão ambiental, né? Na época que ele foi dividir lá os ministérios, ele meio que deixou de lado o Ministério do Meio Ambiente, né? Enfim, eu lembro disso, que já foi uma coisa que meio que chocou a gente. Agora, é claro, o que a gente tem que pensar, né? Se as florestas, né? Se cai a floresta, significa o quê? Que está crescendo o pasto, está crescendo... Alguém está se apoderando dessa terra. Por quê? Pela questão, né? Pela questão financeira. Então, assim, nós, como cidadãos, a gente tem como meio que fazer parte disso olhando mais os produtos que a gente consome, né? Principalmente a carne. Porque hoje, se você mora independente do lugar onde você mora, no Brasil, não vai ter um supermercado que vai saber 100% se a carne que você está consumindo vem de um crime ambiental ou social. Entendeu? Porque a gente não tem. A gente não tem fiscalização. Teria que ter. A gente tem o IBAMA, tem o Instituto Chico Mendes, e tal. Existem vários órgãos que são para poder fiscalizar, né? Mas, é como eu disse, o Brasil é tão grande. Será que ele funciona 100% do tempo? Dessas áreas, as APPs, que são as áreas de proteção permanente, onde moram as tribos indígenas, onde tem os animais ameaçados de extinção, enfim. É um assunto que deveria interessar a gente, tanto quanto o futebol. Porque se o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país das florestas também, né? É uma coisa assim que a gente tem que amar, assim como todos amam o futebol, você entendeu? Eu acho que, no fundo, a gente tem ainda uma visão do colonizador, né? Para nós, a floresta amazônica é aquela coisa só para passear, para ver, mas a gente não pensa em quem mora lá e quem trabalha lá, quem extrai o produto de lá e tenta sobreviver, né? A gente falou da questão da carne, por exemplo, aqui não tem se divulgado muito ultimamente, mas quantas notícias nós vimos de açougues ou frigoríficos clandestinos, né? A gente já não sabe como que é, eles trabalham com a carne, qual material colocam, né? Então, é de se questionar e de ficar com o pé atrás, mesmo nas redes, nas grandes redes de mercado, né? Provavelmente, eles não sabem a origem da carne. Não sabem, não sabem. Tem a questão também da predatória da madeira, né? que a gente também não sabe, né? Quando a gente compra um móvel, da onde que vem essa madeira? E assim, é só procurar um vídeo no YouTube, essas coisas, que vocês vão ver a queda das árvores gigantes. Porque assim, você tem que ter uma autorização legal, né? Pra você utilizar, né? Tem que ser madeira de reflorestamento e também até pra uma pessoa fazer queimada, né? pra desmatar em uma área, também tem que ser legal. E tudo isso que a gente vê de queimada são queimadas ilegais. Mas é aí que eu tô falando. Às vezes, acontece acidentalmente, né? Às vezes, soltou uma faísca de uma fogueira e acabou que elastrou. Às vezes, não. Mas, de fato, de uma coisa ou de outra, uma coisa é certa. Foi sempre o humano que colocou o fogo ali. teve a ação do homem. O governo minimizou as queimadas, falando que não era tanto assim. Até colocou a culpa no pessoal de esquerda. E uma parte também do governo coloca a culpa, por exemplo, no presidente francês, que tá sempre de olho ali na Amazônia. Mas os dados por satélite desmentem totalmente esses argumentos, inclusive satélites da NASA, e a gente vê que, realmente, este ano foi um dos piores, né? Quanto pra floresta quanto lá pro Pantanal. Não tem como esconder, né, esses dados. É, não tem. Eu tava, antes da gente conversar, eu tava lendo que esse ano nós tivemos aí 12% a mais acima da média do recorde que já tinha acontecido de queimadas, que foi em 2005. Você vê, de 2005 pra 2020, olha só quantos anos, né, sem a gente atingir esse pico. e aconteceu esse ano. Talvez foi o ano atípico, foi o ano de pandemia, será que, enfim, o que será que aconteceu de diferente aí nesse meio? Fala-se muito de política, queimadas sempre existiam, né, eu acho que independente de um governo ou de outro, isso sempre existiu, questões com relação, vamos dizer, proteção ambiental, né, sempre existiam, sempre teve os momentos que nós tivemos mais, assim, sucesso nessa questão e em sucesso, né, o que eu acho que vale pra cada cidadão, pra cada ser humano é avaliar bem a prioridade do governo, né, será que eles estão dando a posição no caso, né, também, poxa, tantas outras prioridades aí com a Covid, não sei, acho que cabe a cada um analisar individualmente isso, sabe, antes vamos eleger novamente. Pessoal que tá na rádio, né, não tá acompanhando a live, a gente tá conversando com a Ana Cláudia a facin, mulher é palestrante, é jornalista, é empresária, para Guarulhos de novo, vamos ter eleição, eleições municipais, aqui em Guarulhos, os pré-candidatos já estão aí anunciando no Face, no Insta, já estão aí saindo na mídia, por mais que ainda não possa ter campanha, ainda não tá aberto oficialmente, mas como pré-candidato eles já podem se manifestar e mostrar aí sua pré-candidatura. E uma grande questão que eu vejo com o Pedro Notaro, quando ele ele tá lá entrevistando o Gut, mesmo no Guarulhos Web, o Clique Guarulhos, quando tem alguma notícia referente à administração aqui da cidade, as pessoas, os comentários ali, chove de críticas, de falando mal do Gut, da administração. Queria saber de você, como é que você tem visto a administração do Gut, se ele realmente é um forte aí candidato à reeleição ou se você vê outros nomes que possam aí chegar na frente dele lá no bom clima? Olha, Cláudio, é complicado a gente falar disso Guarulhos, apesar de ser uma cidade gigantesca, ela é uma província, né? E hoje, se eu fosse falar, eu tenho um candidato aí para as eleições, uma que está super estranha, as eleições já estão praticamente aí e com essa época de pandemia, acho que todo mundo esqueceu, né? Que a gente vai ter que votar, então acho que ninguém nem está pensando nisso, parece, né? E foi até uma discussão, assim, que eu tive com dois amigos, aleatoriamente, um em tempos diferentes, né? E um, assim, nosso achismo, né? acha que não tem um outro candidato que esteja, vamos dizer assim, elegível, então que, muito provavelmente, o Guti permaneça, né? Já um outro totalmente, com uma ideia totalmente contrária, ele acha que não tem sentido, que não, porém, esse amigo, ele está muito, assim, à frente da candidatura de uma outra, de uma mulher, que é a da Correia, como é o nome dela? Sou tão... Ah, Fran. Parece que eu... Da Fran, isso, Fran Correia, que disse que, com certeza, ela vai, vai entrar, né? Eu, sinceramente, acho que, com certeza, não, né? Não acho que a gente pode ter essa certeza. Também acho difícil. como o Guarulhos. É, eu acho difícil, né? Porque ele realmente está à frente disso. Então, ele tem que falar que, com certeza, sim. Eu, particular, minha opinião particular, o Guti foi um prefeito maravilhoso, aquele que a gente amou de paixão, que não decepcionou a gente? Não. Como todos, ele também tem os seus pontos fracos, né? Até porque foi a primeira vez que ele... além de ser novo, né? Ele era vereador, ele era, na minha opinião, um bom vereador. Quando chegou como prefeito, ele deu uma atitudeada, assim, principalmente no começo, assim. E aí, você fala, putz, Grila, nossa, tem quatro anos com essa pessoa aqui. Mas ele também não foi o pior, na minha visão. Então, hoje, pelos candidatos, que até hoje eu não sei quem são realmente os candidatos, talvez, você já sabe se todos estão aí que você tem dó, vai ser circulando, ciclando, beltrano, você sabe? Sim. É que a gente ainda vai ter as convenções, né? Inclusive, do MDB agora, domingo, o PSL, acho que já bateu o martelo, do Gute também. como ainda a convenção não foi estabelecida, feita e ratificada, você só pode ser divulgado como pré-candidato. Mas o Gute, sim, vai sair, acho que é pelo PSD, partido do Kassab. Tem o Eloy, que fizeram um acordo com o sair também. Ela vai vir como candidata mesmo. Como candidata, acho que é do PSOL, né? Vai ser como candidata a prefeito. E tem alguns outros nomes que estão aí para ser ratificado ainda nas convenções, mas que não são expressivos, talvez, para ganhar do Gute. E a Fran, O Eloy é um nome forte também em Guarulhos, apesar que ele já teve inúmeras gestões. O Eloy já é, vamos dizer assim, um candidato antigo, um político antigo em Guarulhos. Por isso, eu creio que ele seja forte também. Agora, vamos esperar ver como vai ser a propaganda eleitoral na cidade. Daqui a pouco começa a ir propaganda em rádio, TV, né, Cláudio? E você que está em rádio, você deve saber a data, vamos esperar então, vamos ver as propostas e cada um torce para aquele que votar, né? E para vereador, você já tem um candidato ainda? Tem alguém conhecido? Não, não tenho. Eu gosto assim, Cláudio, de uns anos para cá, eu gosto de, por exemplo, se eu vejo um candidato que eu falo, pô, esse cara ou essa mulher é bacana, deixa eu pesquisar aqui quais são os projetos da pessoa ou se ela já teve alguma gestão, né, como vereador ou como prefeito, deixa eu ver o que que aconteceu de bom, né, o que a pessoa de fato concretizou. Aí eu tomo a minha decisão e eu acho que todo mundo iria fazer isso na verdade, né, é claro que tem as pessoas que são mais envolvidas de criar elo, de criar vínculo por questões de trabalho, cada um tem seu interesse, eu como meu único interesse é viver numa cidade bacana, então eu procuro ver por esse lado, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso também, né, não falar assim, ah, chega o parente e fala assim, ó, volta nesse aqui, tô, o papelzinho, né, porque às vezes vereador e as pessoas não dão tanta importância, né, a gente não tem assim, às vezes, não tem a mesma visibilidade que um prefeito, então, tem gente que nem lembra, né, é, a pessoa fala, nem sei pra quem eu vou votar pra vereador, quem você vai votar fulano, ah, vou votar em cicloano, ah, dá aí o número dele que eu vou votar nele também, e é assim que funciona. Verdade. Bom, mudando, ainda na política, mas mudando lá pro Rio de Janeiro, você como da área de comunicação, como é que viu lá os guardiões do Crivella, que a Rede Globo acabou mostrando essa rede que tinha lá de pessoas pagas com dinheiro público, que ficavam quase que o dia todo na frente dos principais hospitais, principais no quesito de problemas, né, que sempre tem problemas e geralmente a população reclamava pra imprensa e quando iam alguém lá gravar ou fazer chamadas ao vivo, esses guardiões entravam lá no meio da transmissão pra atrapalhar o trabalho dos jornalistas, inclusive em grupos de WhatsApp, né, onde o próprio prefeito tá tá em um desses grupos e agora tá correndo lá uma abertura aí de sindicância e até de CPI, de CPI não, de afastamento do prefeito e um possível impeachment lá na Câmara do Rio de Janeiro. Como é que você vê? O Rio que é tão, vários governadores estão presos, o atual agora, o Witzel, que tinha como lema a questão da combate à corrupção, tá afastado, o vice que assumiu também tá com um monte de processos e problemas e agora, né, o prefeito que vem de uma religião, que vem de uma igreja, de repente também fazendo esse tipo de ação, não só contra a população, mas também contra quem trabalha na área da comunicação lá. Como é que você viu? Cláudio, primeiro de tudo, que vergonha, né? Que vergonha um cara deixar passar por uma situação dessas. É até engraçado, né? Agora, os guardiões do Crivella, essa nomenclatura, né, que vem agora, né, junto com o nome dele, carreira dele, uma vergonha humana, uma vergonha como um, que pode ser um, vamos dizer assim, um cara que está à frente também da religião, a Globo estava contando mentira. Mentira, ela é detectada, você entende? Assim, se os hospitais, eles estão ótimos, não tem problema nenhum, se a saúde está 10, não precisa ficar contestando a mentira, você concorda? está na cara. Se o hospital funciona, está na cara, a população está vindo, você entendeu? A população é a maior... tem uma falhadinha aí no teu áudio, vamos ver se volta agora. Agora sim, pode ir prosseguir, Ana. Então, perdi aqui o fio da meada. Aí, eu acho engraçado que eles precisem chegar a esse ponto. Então, quer dizer, agora ficou uma situação extremamente feia, uma extremamente horrorosa, né, para o governo dele, que vai ficar um pouco difícil dele reverter isso, porque a justificativa deles foi, assim, muito engraçada, inclusive, e eu só lamento, né, que em um lugar tão maravilhoso, que a gente pode ter várias, vamos dizer assim, um governante, ele pode se sobressair de várias maneiras, o cara se mete numa dessas, gente, é engraçadíssimo demais, assim, e a forma como eles... Chega a ser hilário. Trataram... Não, como eles trataram ali o jornalista, né, agressivamente, filmando eles, assim, como se eles estivessem fazendo algo errado, porque até onde eu sei, você fazer uma entrevista, ok, não tem nada de errado, né? Então, por isso que eu achei totalmente sem sentido, né, Cláudio? Você está sempre, você trabalha em rádio, está sempre fazendo suas entrevistas, deve ter achado muito mais absurdo do que eu. Ah, com certeza. E eu até falei para a Angélica aqui, para os meus filhos, eu admiro a paciência dos repórteres, né, porque provavelmente se eu tivesse na mesma pele, eu já iria revidar, porque eles são de uma paciência de ouvir a pessoa lá te xingar, te atrapalhar, querer pegar no microfone, pôr a mão na frente da câmera, e eles são muito educados, tem uma paciência que eu não teria. Então, chega a ser uma humilhação, né, a pessoa está ali trabalhando, porque a pessoa não está fazendo nenhum jogo, a pessoa não está lá porque está disputando poder, o jornalista que está lá está trabalhando, sabe? Ele tem a profissão dele, ele ama o que ele faz, etc. aí chega esse povo aí humilhando, praticamente, falando coisas horríveis, para, né? Absurdo. Ana, sete minutinhos para a gente encerrar, vamos encerrar com a última aqui, que é uma notícia que eu peguei, homicídios de pessoas negras aumentaram 11,5% em 11 anos, e essa notícia saiu em virtude dos últimos acontecimentos, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, onde somente as forças policiais estaduais têm sucessivamente ou abusado ou até chegando a matar pessoas negras em situações assim que elas já estavam ou desarmadas ou já estavam deitadas ou já estavam ali sem qualquer tipo de ação violenta para ter um revídeo ou uma força daquela proporção, né? Inclusive, a gente viu aí um jovem que foi morto porque ele estava na viela ali do bairro dele à noite e foi morto por policiais que estavam apaisando. Então, vira e mexe, a gente tem casos como este e os dados estão mostrando aí que realmente a população negra e principalmente o jovem ele é o que sofre e tem mais risco nessas situações. Como é que se analisa esses dados? Cláudio, primeiro que essas cenas que a gente presenciou esses últimos meses, essas semanas, são cenas assim, bem tristes da gente ver. E isso são coisas que a gente viu, né? Fora as milhares de coisas que a gente não vê e as milhares de coisas que a gente nem imagina. É o que a gente estava falando no começo, da capacidade de alguns cidadãos de terem crueldade acima da média, né? E essa questão de raça, principalmente com os negros, que agora a gente é mais correto falar preto, né? Não sei se você já leu sobre isso, né? Falou na rádio sobre isso. sobre essa questão, vamos falar do Brasil, né? A maior parte da nossa população ela é preta, né? Ela é uma população que é quando a gente fala da mistura, que tu não fala assim, ah, é pardo, não é que não existe mais isso, ou eu sou preto ou não sou, né? Então, assim, a maioria de nós somos sim, né? Então, é a maioria. É um país que nós deveríamos não ter nenhum tipo de preconceito, o certo seria isso, mas existe o preconceito, sobretudo o preconceito velado, que é aquele que você fala que não tem preconceito, né? Mas tem. E onde que a gente enxerga esse preconceito? Quando acontece um tipo de coisa dessa, dessa, né? Uma coisa dessa, e você vê também como normal, né? É a normose. Eu tava aqui pensando, né? com relação aos números também, ah, mas é porque a maior parte da nossa população ela é preta, tal. Eu também tava tentando ponderar, sim. Mas, de fato, e a maior parte da população do nosso país que é preta é a população também pobre, né? Que é uma coisa que já vem vindo, assim, de oportunidades e etc. Então, isso mostra o quê? Por exemplo, eu tava lendo que em Alagoas, por exemplo, olha só, Cláudia, que tava nessa notícia aí que a gente tava falando. A cada homicídio de uma pessoa não negra, né? Como estavam dizendo lá, não negra, a cada uma pessoa não negra morta, 17 pessoas negras morrem. Isso em Alagoas. e na Paraíba também, pra cada uma pessoa não negra, nove pessoas negras morreram, né? Por que que isso acontece? É por causa do preconceito. Vê lá, daqui da Isa, você tá lá na rua, os policiais ou seja lá quem, tem a agressão, né? Você vê um negro, de repente, acha que é bandido, acha que tá à toa, né? E as coisas acontecem. Infelizmente, eu creio que tem, assim, bastante de racismo em tudo isso que esteja acontecendo. E aí, é quando a gente para e começa a analisar algumas questões, né? Sobretudo, questões sociais. Porque as pessoas falam que todos temos as mesmas oportunidades. Algumas pessoas, ah, mas todo mundo tem a mesma oportunidade. Eu vim da pobreza, hoje eu sou rica, por exemplo, né? E eu não tinha oportunidade. Gente, peraí, a gente tá falando de uma, às vezes, falta de oportunidade de uma pessoa que vem da extrema pobreza. A gente não tá falando de ser pobre como nós aqui. Nós somos pobres, mas a gente tá, a gente estuda, a gente vive, a gente compra as nossas coisas e o quê? A gente tá falando que passeia. não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de outras oportunidades, né? E aí, linkado a isso também, da morte das mulheres, que de uns anos pra cá, o número de mortes de mulheres brancas caiu, porém, a de mulher negra aumentou. as mortes tanto assim nas ruas como também feminicídio. Por que isso? Eu não sei te responder, mas é uma pergunta que fica no ar, né? Ficaram pra pesquisa, né? Ficaram pra pesquisadores aí responderem isso. E outra coisa também que aconteceu bastante, principalmente nos últimos 12 meses, são os homicídios de mulheres trans. Aumentou 34% nos últimos 12 meses e eu achei muito legal também que agora a lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada pra pra quem agredir as mulheres trans. Ou cometer legal. Inclusive nas delegacias, né? Ela pode ir na delegacia da mulher e ser atendida. Aliás, esse pode ser um próximo papo, viu, Ana? Essa questão dos trans, porque o Brasil é o que mais mata, mas também é o segundo país que mais consome vídeos pornográficos trans. Quer dizer, a pessoa tem um tesão ali por trans, mas não assume isso talvez pra si publicamente e ainda tem a capacidade de matar, né? Pra tentar esconder este prazer aí que tá retezado, né? Não tem essa capacidade de lidar com isso. É legal a gente abordar essa questão aqui que você acha. É, sobre esse assunto, enfim, a hipocrisia, como tá rolando aí nos memes, enfim, a hipocrisia. Eu acho um assunto bem legal, Cláudio. Será que ficou bom o nosso vídeo? Legal, já. É, vamos ver, a imagem ficou meio travada aí, mas vai ficar salvo, depois o pessoal pode curtir, comentar, e depois vai passar lá na rádio em áudio, rádiopalerma.com.br. Aliás, a rádio tá aberta da vossa senhoria, viu? Ó, já tô pensando, hein, porque agora com essa quarentena a gente tá estudando tanto, falando, fazendo as lives, que eu já estou pensando no assunto. E depois passa, tá, o dia certinho que vai passar pra poder escutar. Ó, aqui, ó, no seu Facebook, ó, a Regina Célia Saldanha, Maria de Lourdes Terreira, falaram aqui, só foram as duas que comentaram. Um beijo pras duas. Claudio, um beijo. Vibina e Israel também, tá assistindo. Valeu, Ana, tudo de bom aí? Bom trabalho. Bom trabalho e a gente vai se falando aí pra próxima. Tá. Beijo. Manda beijo pra sua família. Tchau. Pra sua também. Tchau, tchau.